E eu não podia fazer nada menos do que isso, e não pesar a mão, porque eu estava diante de dezenas de irregularidades que não foram só isso, lá não tinha escola como a lei manda e não tinha várias coisas. O que eu queria? Eu queria sacudir mesmo a sociedade, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de imparcialidade, a gente tem que ter ética, a gente tem que ter profissionalismo, a gente tem sempre que ouvir o outro lado e dar todas as chances das pessoas se explicarem, mas imparcialidade, meus amigos, não existe no jornalismo. É uma coisa meio que choque, eu não sei, na minha época, eu não sei, tem tanto tempo que eu saio da faculdade, né minha gente, eu não sei mais o que se fala na faculdade, mas na minha época, isso era um preceito, jornalista tem que ser imparcial. Sempre ouvi isso, até hoje, então mudou muito, né, e olha que eu já saio da faculdade, tenho um bom tempo, isso não existe. O que a gente tem que ser responsável? Nós temos uma responsabilidade social? Sim, nós não somos meros descritores de fatos, não é. Eu vou só dizer, então aconteceu assim, ele estava machucadinho, não sei o que, não, entendeu? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que mostrar claramente para o leitor o que eu quero dizer. Então, eu acho que essa ideia, eu sou meio revolucionária nesse negócio de imparcialidade, porque isso realmente não existe. Na prática, isso não existe. Por exemplo, na matéria do Vicentão lá, que é um exemplo que a gente trouxe, é claro que eu queria, por A mais B, C, D, todas as leis do alfabeto, provar que ele era, era dono da cogi, que ele estava envolvido, queria que as pessoas se indignassem, ele teve espaço para falar, todo o espaço do mundo. Só que, todas as vezes que ele falava, eu falava, no entanto, tal do no entanto é uma beleza, né? Quando o juiz está falando alguma coisa, ele fala, no entanto, é porque ele vai desdizer tudo o que ele diz. Então, no entanto, então assim, é claro que eu queria que o que eu tinha de documento prevalecesse. Agora, eu não posso manipular a verdade, isso é diferente da imparcialidade, aí a falta de ética não é compromisso com a verdade. E aí, um jornalista que manipula, ele é facilmente abatido, ele não fica no mercado. De todas as matérias que eu fiz de denúncia, foram muitas, a maioria, de uma média de 800 matérias que eu já publiquei até hoje, metade foram manchete do jornal e a maioria absoluta de denúncia. Eu tive um processo, comecinho da minha carreira, matéria mais banal que tinha, mas eu não tinha experiência. E uma pessoa disse para mim assim, ah, houve fraude no concurso do Delurbe, houve fraude no concurso do Delurbe, entendeu? E ele falou que não disse aquilo, mas para a minha sorte, ele já tinha uma ação na justiça alegando fraude no concurso. Então, eu fui absolvida, entendeu? Então, assim, foi a única ação que eu tive para que vocês vejam a importância da gente. O que vai determinar se a gente vai ser bem sucedido não é imparcialidade, é a qualidade. É a qualidade dos documentos que a gente consegue juntar, é a qualidade das informações que a gente consegue atrelar a matéria. Gente, qualquer pauta, não precisa ser só as especiais de três meses. Eu trouxe para vocês matérias que não foram matérias de três meses, eu fiz em uma semana. Você pode transformar a pauta, desde que você agregue valor àquela informação. Porque, se não, a gente não... Qual a diferença que a gente está fazendo? Se a gente não agregar valor, se a gente não tentar transformar. Eu trouxe aqui... Ah, eu até anotei uma coisa para falar para vocês. No caso do jornalismo policial, gente, é importantíssimo que a gente saiba como que nós vamos tratar. A gente sabe os termos adequados. Eu já falei isso, estou frisando isso. Eu já vi repórter chegar lá na polícia e falar assim, ah, ele tem mandato de prisão? Pelo amor de Deus, a gente tem que saber qual é o termo correto, que é mandado de prisão, que é abuso sexual, que é atentado violento ao pudor, que é... A gente tem que saber lidar com esses termos. A gente precisa se qualificar. Por quê? Não pode ser a matéria mais bem escrita. Se não tiver o tratamento adequado do tema, com termos, isso tira a credibilidade da matéria. Então, a gente tem sim... Eu não vi, na minha época da faculdade, um grande erro. Eu não vi o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu nunca tinha manuseado o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu nunca tinha manuseado o Código Penal. E a gente precisa dele toda hora. Entendeu? Eu só fui aprender isso fora da faculdade. Eu acho que hoje houve um grande avanço. Mas eu só fui aprender isso na minha época, tanto tempo atrás, mais ou menos. A gente não tinha isso, não lidava com isso. Então, a gente sai muito despreparado para lidar com essa realidade. E quando você chega para uma fonte para conversar e já usa o termo errado, o cara não te dá nem ouvidos. Entendeu? Você tem que saber o mínimo do que você está falando. O mínimo. Para que você seja respeitado, para que a pessoa tenha a fonte, tenha o interesse de conversar com você. Então, por isso que eu insisto tanto na gente procurar dar um tratamento adequado. Eu só fui aprender isso na prática, quebrando a cabeça, porque eu realmente não vi isso na faculdade. E acho que vocês estão muito na minha frente, com muito mais chance disso do que eu na minha época. Com muito mais recurso, com uma faculdade muito mais equipada. Aproveita essa oportunidade. Gente, para terminar, estou vendo gente dormindo aí. Outra coisa. Para terminar, eu queria falar, contar um caso que foi manchete desse domingo. Por que é importante que a gente saiba, é a última abertura de matéria que está aí. Por que é importante que a gente saiba, conheça, contextualize o assunto, procure compreender melhor o assunto. Para que a gente também, enquanto imprensa, não seja manipulado. Qual que é o senso comum, hoje na sociedade? É de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é permissivo. É ou não é? Todo mundo já ouviu isso? Estatuto da Criança e do Adolescente passa a mão na cabeça do menino. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que veio atrapalhar, que pai não pode mais bater. Você já ouviu? Todo mundo já ouviu falar nisso, não é? E na verdade, tem muita coisa por trás desse mito. Na verdade, tem ineficácia das autoridades em dar para aquele menino, que é o menino que cometeu infração, que é o menino que foi violentado, que é o menino que é vítima da violência doméstica, em dar encaminhamento adequado para o caso dele. Então é mais fácil dizer que a lei não funciona do que assumir que não trabalha. E essa matéria veio jogar por terra essa informação. O que a gente fez? Confrontou, a lei é permissiva, então vamos lá. O que acontece quando o menino é pego cometendo uma infração? A lei diz que a polícia militar tem que levar o menino para a delegacia. Diz que o delegado tem que ouvir o menino e abrir um procedimento especial. Se foi um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, ele tem que ser apresentado ao promotor e acautelado. A gente não fala preso, a gente usa o termo acautelado. O que a gente descobriu? A PM na rua sequer apreende o menino quando ele comete uma ato infracional. Libera o menino na rua. Chega na polícia civil, quando ele chega, o menino sequer é ouvido. Então, um processo, quando chega no Ministério Público, depois de dois meses tem que voltar porque não tem nenhum endereço do menino. Para vocês terem noção. Na hora de apresentar o menino que matou para o promotor, ele não é encontrado. E na hora que o promotor tem que fazer o trabalho dele, que já está bem atrasado, ele só vai apresentar para a juíza, denúncia, três anos depois do fato. O menino já completou 21 anos. Aí, o que acontece em todo esse período? Acontece que ele perdeu a chance de ser ressocializado, aumentou o sentimento de sensação de impunidade que a gente tem, a sociedade, de que esses meninos não são responsabilizados. E eles continuam sendo usados por adultos. Quer dizer, a lei que não funciona, tudo isso falhou antes. Então, nós confrontamos isso e a gente foi encontrando todas as situações. As autoridades deram pulo dessa altura, porque um dos títulos da retranca era jogo de empurra. E era mesmo. Agora, pergunte se alguém ligou lá para o jornal para reclamar. Todo mundo ficou carapuça. Por quê? Bem fundamentado. A informação estava bem fundamentada. A gente checou a informação e eu sabia exatamente o que eu queria dizer. Então, a gente tem que ter esse cuidado no tratamento da notícia. E agora, para terminar mesmo, eu vou contar duas historinhas, mas eu vou ser bem rapidinha, de matérias investigativas que tiveram um desfecho legal. Eu não sei se vocês acompanharam, foi uma matéria que teve muita repercussão em 2001. Um garçom foi preso, acusado de estuprar a filha de um ano e sete meses. E o boletim de ocorrência dizia que o médico constatou que tinha havido estupro. E aí chegou para nós aquela informação, o boletim de ocorrência, de estupro, tudo bonitinho. Na hora, todo mundo na redação se alvorossou. Esse cara é um monstro! Quase que voltaram, presunto! Todos aqueles jargões do passado, né? Tem que morrer, não sei o quê, não sei o quê. Mas aquela história não estava batendo. Porque não é possível um pai violentar uma criança de um ano e sete meses. Não tem nem como acontecer essa violência física, porque não dá. É impossível. Ele mataria a menina se ele tivesse realmente estuprado a menina. Ele rasgaria ela inteira, não existe isso. E eu não dormia aquela noite. E a minha chefe disse, você não vai mexer com isso não, você não inventa não, porque o cara é um monstro. E aquele trem na minha cabeça, aquele trem na minha cabeça, no dia seguinte, porque a gente já ficou sabendo disso, era mais de seis horas da tarde. No dia seguinte, bom, a menina foi estuprada, então ela deve estar em algum hospital. Comecei, ela era de bom jardim, sabia que ela tinha sido trazida para de fora, comecei a procurar nos hospitais pela menina, e achei ela na Santa Casa. E aí, olha como é que são as coisas, como é que as coisas conspiram, né, para que dêem certo. Aí, cheguei no hospital, quando eu achei a menina, ao mesmo tempo eu achei o pediatra da menina, a doutora Ebert, e que, por sorte, já tinha atendido essa menina, quando ela tinha oito meses de idade, e ela tinha um tumor na área vaginal. Ele falou assim para mim, Daniela, examinei essa menina, eu posso te garantir que não houve violência sexual. Para mim, tudo indica que o tumor voltou. Ele ainda não tinha certeza se era tumor, mas eu perguntei, mas o senhor tem certeza que não é violência sexual? Ele falou assim, absoluta, não teve nenhum tipo de violência, essa menina tem um tumor na área vaginal, que deve ter voltado. Gente, eu fui para o jornal alguma louca. Falei, gente, pelo amor de Deus, vão estar presas, vão matar esse homem e tal. Fizemos a matéria, falando que não tinha havido violência, que ela tinha um tumor, que ainda estava examinando, mas que provavelmente era um tumor e tal. Eles soltaram ele no mesmo dia, depois da matéria. E aí, além disso, quando ele chegou lá, essa matéria teve uma repercussão enorme, porque ele foi ameaçado de morte, ele foi torturado para confessar, ele confessou o estupro da própria filha, porque ele apanhou na delegacia. Olha que loucura essa história. Então, assim, a gente acabou, que no bom sentido da palavra, salvando mesmo uma vida, literalmente, porque ele foi tirado da cadeia, no mesmo dia ele foi solto. E aí começou todo um revertério nessa história. Todos os policiais que participaram da prisão dele responderam ao processo. Um médico pagou a indenização, porque não é possível que o médico não tenha percebido exatamente o que aconteceu com uma criança. Só porque ela estava sangrando, não quer dizer que ela foi estuprada. Então, foi assim, tudo que causou para aquela família, para a esposa dele, a criança, três anos depois, morreu de câncer. No hospital, aqui no... aquele ali da... no 9 de julho. E depois eu fiquei ligada a essa família, visitava ela, fui no enterro dela e tudo mais. Era, então, um tumor na área genital. Tchau.